Iniciando mais um vlog aqui pra vocês, vamos embora Estamos aqui no Venezuela Park Olha os caras, mano Olha os caras pagando de guia E aí galera, já chegamos aqui, né, invadindo essa bagaça Eu, o que eu boto ao vlog E aí galera Finalmente alguém aqui, mais bonito nesse canal Você só vê aqui, louco, acho que só leva queda Esse é de Lucas aqui, manda ele tomar um vlog E aí Lucas Motavog, tome nu É o único cara de Pernambuco que ainda usa maicã É, ó, cabelo lindo Ei Lucas, Lucas Ei Lucas Quanto foi de estar esse vídeo, eu quero que tu tome Aí rapaziada, vamos aqui, ó Em um desses tobogãs aqui Correndo de medo, mano, mas vamos que vamos Na verdade o vermelho, que é o pior que tem Para mim, para mim Meu Deus do céu, meu Deus Caralho, viado E aí 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 Tira a cueca do meu cú logo Tira E aí E aí Eu vou arregar Amor, pelo amor de Deus, segura aí Amor, segura aí no peito, amor Não peça muito não Amor, segura aí E aí E aí Olha o vermelho aqui, ó Olha o vermelho aqui Não vai? Eu estou segurando aqui, já faz um ico Vai, porra Vai, porra Tu não queria ir, porra Vai-te embora agora Vaza É muito rápido, velho Eu tô correndo e sou mais medo do que sou eu Mas eu sou o vaqueiro, eu vou provar com essa puta Segura, segura, eu vou Se eu for, Lucas vai Eu vou E a galera, olha Mas eu tô me ligando Olha o meu coração, companheiro Tem que tirar a corda, amigo Tem que tirar a corda, né Tudo tá no YouTube, cara Não, bota a mão no pé Tá tremendo ele Cruza o trato Não bota a mão não Isso não me dá fogo Meu Deus do céu Pode ir, vai, vai Cruza o trato Boa sorte Dá mais medo Dá menos medo Assim dá mais medo Porque de cabeça pra baixo você desce Vendo aqui em cima Você não tem a noção de profundidade De queda livre Fecha o ovo Bota a saída em Deus Morri afogado Mano A cueca entrou no cu Caramba, tá muito ruim, mano Tá morrendo ele Jesus Apaga a luz Meu Deus Desenha mais uma vez aí no tobogã Aqui, aqui, assim Isso aqui, mano É muito foda isso A melhor parte é aqui Que tsunami Cara, agora eu tenho tsunami Ó lá Tem um caralho Ó a água Ó a água Vamos subir de novo aqui Vamos agora no... Qual? No colorido A gente vai no abalé No corolido No corolido É, vai de laranja Tá da autônica Fim, é fino Tá da autônica O vermelho é pica ou não? Pica do bagulho Parece que ela vai sair do corpo Noz Sai mesmo É durinho, né? De novo Vai ficar... Vai tirar a monetização Do caramba Doida 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Mano, isso é muito alto, velho. Dá pro cara iniciar um vlog e finalizar o vlog aqui, porque é muito grande. É isso aí. Mano, esse balda aqui vai virar, vai cair na cabeça de todo mundo aqui. Vai cair na cabeça de todo mundo aqui. Vai cair no baixo, velho. Ei, mas tu acha que eu vou ficar aqui? Rapaziada, tô aqui no parque ainda. No parque aquático. Tô me afalgando. Tá aqui, ó. Meu irmão ia morrendo afogar. Tô me afogando. 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 Tô me afogando aqui esperando a piscina de onda. Esperar nas ondas começarem. Ó o galê gordo ali, ó. Ô Matuto! Preto de boia não, tu já é a boia. Ei, galera! Então é isso aí, mano. Queria agradecer a Gerson ali que me prestou a GoPro Hero 5 dele na prova d'água. Senão a gente tava nem gravando. Vai voltar duas, GoPro. Pode botar embaixo d'água. Cala a boca aí, meu porra de vídeo, meu irmão. Ele vai pro trabalho, é puhido. A rua não tô escutando. Ele vai pegar ali, meu irmão. Vai pegar ali, meu irmão. Reprojetão. 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 Veio em vlog. Sabe nada não, mas tudo bem. E ele queria pular, mas isso tem 3 metros. Eu tô ficando tonto já. Acho que eu tô gestando. Eu não sei cair aqui. Ele não sabe nadar, se foda. É. Poxa, tem uma vez que eu me fudei. Dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Dá a pé pra ele! Isso, isso. Tem que ficar todo mundo dormindo. Não! Uhul! Tem que ficar todo mundo dormindo. Gente, tem que ficar todo mundo dormindo. Gente, eu posso subir. É o peixe Mano, vamos agora em um aqui A gente tem que sentar na boia e descer Vamos ver o que vai dar Pode ir até três de uma vez só Vamos descer esse daqui agora Vai nós três, Galeroso, Gerson E eu Como é que vai acontecer aqui? Ah, deu um grau, mano Tô vivo Tô vivo Me filma aqui, eu também Tô sim Vai, vai Não é escala Gente Naufragamos daqui Aí, mano, vamos agora aqui no último Se inscreve lá no canal Qual o dia agora? Vai lá, tá aqui, né? Vai Bora, filha, saia Hoje tá ótimo aí, eu vou postar amanhã, eu acho Falou, falou Vamos falar com o tiazinho Vamos lá Oi, Rosária Ah não Qual o nome? Rinalda Poxa, Rinalda E aí, tudo bom? Vamos aí Vamos lá Vamos lá É, Rogério, pô A gente é só A gente é só A gente é A gente é A gente é Não tá lembrada, não Olha, foi aí Faz o tia lá no Facebook Rogério Ah, a gente falou O tia, não vem que veio pra cá, mano Tá lembrado, não Tá lembrado, não Tchau Mais uma vez aqui, é a última vez, mano Tá muito rápido, gente Espero que não vire, encosta Ai, caralho, que susto É isso aí, rapaziada Vamos ser reservado por aqui Deixa o like, se inscreve no canal Tá maluco, ele mata o vlog, e assim, em Pernambuco, tamo junto Vamos, hein, menores Vamos lá Fui Nossa, sem fôlego, mano Olha isso, tio Nossa, vamos lá Ai